Com conta da forte onda de calor, o Corpo de Bombeiros lançou uma campanha preventiva a afogamentos em 62 cidades do Nordeste Mineiro. Ele, Fantone Pesso e Vitor Quir, conversaram com o Tenente Alonso Vieira, né? É importante saber quais são essas dicas, né, Fantone? E evidentemente, uma regra, algumas regrinhas básicas, né? Vamos falar no popular, se a água tá no joelho, fica com ele, fica esperto. Se chegou num bico, é sinal de perigo. Bom, essa regra popular, agora vamos saber as condições técnicas de evitar afogamentos com o Tenente Alonso. Tenente, o que é essa campanha que tá sendo lançada em toda a área da companhia? Bom, nós estamos com diversas ações no intuito de prevenir os afogamentos nos nossos 62 municípios. É muito importante que as pessoas sigam, né, essas dicas de prevenção, como você mesmo diz aí no início. Apesar de ser algo popular, né, é algo também recomendável pelo Corpo de Bombeiros de você estar em um local mais raso. É importante, né, que as pessoas sigam as orientações do guarda-vida que tá ali no local. Procurar locais que tenham guarda-vidas, né, para se refrescarem. Além disso, evitar entrar no ambiente aquático após a ingestão de bebida alcoólica. Das ocorrências que atendemos aqui de afogamento, a grande maioria dos afogados ingeriram bebida alcoólica. Também é importante que as pessoas não adentrem a água após ingerir alimentos de difícil digestão, pois pode causar algum mau súbito ali, a pessoa vira a se afogar. É importante que as pessoas evitem brincadeiras de mau gosto, evitem saltos, né, de locais que elas não conhecem. E o importante, Antônio, é que a grande maioria dos afogamentos são pessoas que acham que sabem nadar. Então é muito importante, né, que as pessoas tenham essa consciência de respeitar ali o local, de utilizar o local com consciência para que possa, né, ter um lazer ali com qualidade, sem qualquer incidente. Já tivemos diversos casos de pessoas que viram alguém se afogando, entrou na água, ao tentar resgatar a pessoa, veio se afogar também. Então é importante que as pessoas utilizem algum objeto para conseguir resgatar essa vítima, algum objeto flutuante, como uma boia, uma caixa térmica. É importante também que possa utilizar, às vezes, uma corda ou até um galho de uma árvore para tentar retirar essa vítima do ambiente aquático, sem, né, essa interferência direta ali, sem o devido treinamento. Ok. Agradecer ao Tenente Alonso. Pô, em comércio, aí estão as recomendações do Comando do Corpo de Bombeiros para que as pessoas evitem acidentes. O Corpo de Bombeiros não quer impedir que as pessoas se refresquem, tenham o seu lazer, mas que o façam com segurança. Com as imagens de Victor Cuifo, Antônio Peço, para o Balanço Geral. Tá dado o recado, orientações importantes, né, Antônio? Tamo junto nessa aí. Tchau.